Quem passou pela Praça Doutor Alcides Moscone na manhã de sábado se surpreendeu com a quantidade de visitantes que estavam ali concentrados. Eram participantes de um rally organizado por uma empresa de veículos 4x4, a Mitsubishi. O evento existe há 13 anos e foi criado para integrar os usuários da marca com as regiões onde ocorre a produção. Para as provas é criado um mapa com os lugares de checagem. As equipes precisam cumprir o trajeto e chegar até eles, acumulando o maior número de pontos em 5 horas. Esses pontos podem estar em uma montanha onde tem que escalar, pode estar em um lugar onde tem que usar bike, então é uma coisa bem dinâmica, que envolve tanto esporte de aventura como eventos culturais, e dessa vez está sendo aqui em Andradas. Na verdade seria um esporte a motor, mas na verdade o veículo é o responsável por levar vocês a todos os lugares onde você vai acabar se integrando, tanto do ponto de vista cultural quanto esportivo, com a região onde ela é feita. Os pontos localizados em Andradas fizeram parte da etapa de Mojiguassu. A largada foi no autódromo de Velocitá, localizado na cidade paulista. Reuniu 51 equipes, sendo cada uma com dois carros e inúmeras famílias. E a gente escolheu trazer aqui para Andradas justamente por tudo que a cidade tem aqui no entorno para oferecer, em termos de montanhas, rios e parte cultural dos vinhos, então tudo isso está integrado aí na prova. Aí filho navegando, pai pilotando, a mãe vai pedalando, quer dizer, integra a família, vocês veem que o clima é completamente diferente de esporte a motor, é um negócio realmente integrado. Antes da largada, as equipes estudam as rotas estabelecidas e escolhem a melhor estratégia para cumprir a prova. O rali proporciona momentos de muita aventura, a possibilidade de conhecer novos lugares e também a integração com outras pessoas. Andréia participa das provas com a família há seis anos. Recomenda a todos pelas inúmeras possibilidades de aprendizado. Tem as provas, tem rapel, tem andar a cavalo, tem artesanato, que é bem interessante também. É bem legal mesmo, é bem radical. Olha, eu gosto muito, ainda mais a presença feminina nesse evento. É bem legal porque a gente está participando com as famílias, casal, é bem familiar também. Então é legal porque você está mais perto da natureza. Você vivencia outra etapa, várias etapas da nossa vida, mas a gente passa uma etapa bem legal, junto, fazem amigos. Então é bem legal mesmo. A etapa em Andradas foi bem interessante. Cada participante seguiu uma rota diferente. E entre os desafios estavam a Serra do Caracol, onde fica o Pico do Gavião e a Serra do Paudalho, que é considerado um centro de escalada em rocha, com rapel, trilhas de bike e até mesmo resgate a pilotos de voo livre. Os pilotos aprovam a iniciativa da marca em oferecer competições como esta. A gente teve acesso a amigos que começaram a participar e aí desenvolveu o interesse da gente e viemos a desenvolver esse esporte. Na verdade, o meu irmão é pagerista há muitos anos já e ele me convenceu a comprar uma pageria, então agora a gente está participando em família. Então passei em família para curtir juntos aqui. Pô, radical, radical. Muito legal, muita união, muita competitividade sadia, bem legal. Ah, é espetacular. A Mito Subiste tem uma condição de organização do evento muito interessante. Já tinha participado em Ribeirão Preto numa final e é um prazer imenso a gente poder participar em conjunto, fazer novos amigos e tal. A Mito Subiste proporciona isso para a gente, é bem bacana. O próximo desafio da Mito Subiste Outdoor está programada para acontecer em Curitiba no dia 2 de julho. Ao todo, são seis etapas. Qualquer pessoa que possui um carro da marca pode participar. Entrar no site da Mito Subiste, que é www.mitsubichemotors.com.br e ali ele entra no Meet Halis. Tem tudo ali detalhadinho como ele faz para se inscrever. A inscrição é de graça. Na verdade é doado alguns quilos de alimento que são depois distribuídos pela população carente do local onde a prova é feita. A Mito Subiste. A Mito Subiste. A Mito Subiste. A Mito Subiste. Tchau, tchau.